Fala aí seus comédias, eu sou o Chukidaz aqui para mais um vídeo do nosso canal Teixugo de Mel e hoje nós vamos para o nosso Redondo do Major de 2022, galera, tem aqui, vou improvisar aqui o nosso Major improvisado o nosso Major Moral, o nosso Redondo Moral, nós vamos aqui estar fazendo as nossas previsões aqui do canal Teixugo de Mel para o Major de 2022, beleza? Então eu vou estar aqui usando, como eu não comprei a atualização do passe do Major então eu vou usar aqui essa simulação aqui que eu tirei uma print daquela tela de palpites lá como eu não podia palpitar porque eu não tinha o passe, né? Então eu resolvi fazer aqui o nosso Major, o nosso Redondo Moral, beleza? Então se você está gostando desse conteúdo CS, deixe o seu comentário aqui, deixe seu like se inscreve no canal para ajudar, conseguimos bater os mil inscritos, agora nós precisamos bater as 4 mil horas aí para poder estar monetizando o canal, que é muito importante poder trazer até mais conteúdos aqui no canal para estar podendo monetizar o nosso canal, o nosso canal tem vídeos que tem muita visualização com os tutoriais mas a gente não consegue monetizar porque eu não consegui as 4 mil horas, eu acho que tem 2 mil horas então se você puder me ajudar, deixe aí rodando aí quando você estiver trabalhando, estiver fazendo alguma coisa em sua casa deixa rodando o vídeo aí, no mudo, baixinho, deixa aí colocando a playlist para rodar e me ajuda, beleza? Então vamos lá, começando aqui galera, nós temos o que? Vamos ter que acertar o 3-0, o 0-3 e as 7 equipes que a gente acredita que vai classificar, beleza? Então eu vou escrever aqui, porque como eu já disse eu não tenho a primeira que eu acho que vai classificar sem muito problema é a ENCE, né? Então, ENCE, eu vou colocar aqui a ENCE deixa eu ver se eu consigo colocar elas meio que esquivadas porque aí vai caber tudo, né? Beleza, a ENCE é o nosso primeiro PIC aqui, que eu acredito que seja o CERTEIRO outro PIC também que eu acredito que deva ser CERTEIRO VITALITY vou ver, nem sei se é assim, se é VITALITY mas vai ficar sendo assim agora, se é VITALITY deixa eu ver que é VITALITY, acho que eu vou ter que diminuir aqui vai ficar estranho aqui galera, mas dá para vocês entenderem então é esse VITALITY outro PIC que eu vou colocar aqui, deixa eu ver o que a gente tem aqui com certeza, IMPERIAL, IMPERIAL ainda vou botar aqui, NTC IMPERIAL NTC do monstro, do mito FNX, esse é o MEIJO do FNX, mano é o MEIJO do FNX, então IMPERIAL também vou colocar também, MADE IN BRASIL MIBR também porque, né, é uma TAG brasileira então acredito que vai conseguir conseguir também classificar qual outra que a gente pode colocar aqui? ASTRALIS, com certeza a SUA ASTRALIS então a SUA ASTRALIS aqui também vai classificar galera, eu tenho meu palpite do que vai ser 0,3 e o que vai ter 3,0 mas eu vou colocar aqui os certeiros embaixo para a gente poder fazer direitinho e depois a gente vê o que a gente coloca aí no restante das paradas, né deixa eu ver o que a gente pode colocar também ah, eu vou pelo óbvio, né o G2, mesmo que esteja magra eu acredito que a G2 passa também não sei se em qual situação mas eu acredito que ela não é 0,3 nem 3,0 mas eu acredito que ela vai classificar aí sem maiores problemas, né é, G2 deixa eu ver quem mais que eu vou colocar para classificar aqui aqui, rapaz VITALIT, ASTRALIT, ENCE, FOSM, BR RENEGATES, LIQUID mano, pior que eu não estou vendo 9Z classificando não estou vendo LIQUID classificando RENEGATES pra mim vai ser o 3,0 IHC também pode ser o 3,0 magríssimo não sei se eu coloco o Jimmy Time cara, esse Jimmy Time tá muito estranho, cara Jimmy Time, vamos de Jimmy Time Jimmy, Jimmy, Jimmy's, Jimmy vou de Jimmy's, Jimmy não sei se vai dar certo se não vai, mas acredito que eles vão passar então galera, tá aí o nosso redondo ENCE, VITALIT, IMPERIAL IBR, SUA ASTRALIT, G2 e Jimmy Time agora galera vamos ter aqui o nosso 0,3 o 0,3 pra mim é RENEGATES RENEGATES não sei como escreve RENEGATES mas vai ser assim vai ser assim o RENEGATES com certeza é o 3,0 RENEGATES sem mais RENEGATES, 3,0 e quem que vai ser o 3,0 o 0,3 RENEGATES agora o 3,0 3,0 pior que não sobrou ninguém pra me colocar no 3,0 posso estar sendo lunático mas por falta de opções eu vou colocar 9Z 9Z, 3,0 é um time aí sul-americano deixa eu aumentar aqui a tela a fonte é um time sul-americano e a gente fica vai ser o fim do NA nesse mês então a gente vai ficar assim então pode printar aí se você quiser me cobrar depois que está aí o nosso redondo mural vou escrever aqui deixa eu vou fazer um negócio aqui com a edição ficar mais bacaninha aqui e vou escrever aqui de vermelho da cor vermelho redondo moral aqui vamos colocar aqui em 0 redondo moral então pode printar agora o nosso redondo moral e ficou assim é é galera as coisas que eu acredito que vão acontecer o 3,0 da 9Z eu não acredito que vai acontecer realmente mas é porque eu estou realmente sem opções eu vou colocar no 3,0 o 0,3 renegades eu acredito que vai acontecer sem mais não tem conversa 3,0 renegades e ence vitality imperial astralis g2 eu tenho certeza que vai passar mi br e jam time eu não sei mas o que eu estou acreditando que vai acontecer é isso então está printado na tela vocês podem cobrar o canal texugo de mel e se eu acertar eu quero que vocês se inscrevam no canal deixe seu like comente deixa eu ir rodando para quem me ajudar e se por acaso eu não acertar o redondo eu vou bolar um sorteio para vocês aqui do canal beleza mas é importante que você seja inscrito aqui no canal e que você ajude o canal a chegar aí nas horas para a gente conseguir finalizar e monetizar o canal beleza me despeço de vocês obrigado que se você está acompanhando o canal se você está gostando do canal se você está gostando das dicas dos tutoriais dos vlogs das peças dos unbox tudo que eu sei se você está gostando deixe seu like se inscreve no canal para mim ajudar o seu mano no texugo de mel e vem para esse multiverso de texugo de mel beleza me despeço de vocês com o meu copo e até o próximo vídeo que é o próximo vídeo você acha o seu saber café queijo e poucas um abraço